Oi, a receita desse geral recheio de palmito e pastel de feira. Eu conheço muitos dessa receita, a gente faz todo mês aqui em casa essa receita. É uma delícia, tá? Depois de muito me insistirem para divulgar a receita, eu vou fazer agora, tá? Foco na panela. Bem. Então vamos aos ingredientes, né? Temos aqui o cheiro verde, bem picadinho, né? Temos o palmito já picado, tá? É aquele palmito em vidro, já bem picado. Eu ferventei ele um pouquinho em água, para tirar um pouco da acidez. Aqui tem a cebola picadinha também. Aqui tem caldo de galinha dissolvido em água e farinha de trigo. Vamos ao preparo agora. A cebola aqui no azeite ou no óleo, né? Vai começar a ficar transparente, porque já está bem enfogado. Pronto. Esse é o ponto que eu queria, tá? A cebola está começando a ficar transparente já. Ela já deu uma boa murchada. Agora, a gente vai acrescentar o palmito. Vou dar uma misturada aqui. Deixa fritar um pouquinho. O palmito já deu uma refogada, né? Vamos com a cebola. Vamos colocar a farinha. Farinha de trigo. Interessante é misturar bem a farinha também, tá, pessoal? A farinha vai dar uma... Dá uma fritadinha também. Importante que a farinha não fique crua, tá? Então, ela já está meio que cozinhando aí, aqui na panela. Você não está vendo mais nenhum resquício de farinha branca, assim? Então, você fica que ela já está incorporando. Aí, é o ponto aí que a gente vai adicionar o caldo. Vou adicionar o caldo agora. Ficurando o caldo aqui. Vai tomando consistência, tá? Nosso recheio já vai tomando consistência. O que a gente vai fazer agora? Vamos? O que a gente vai fazer agora? Vamos esperar esquentar isso aqui pra cozinhar a farinha, tá? A farinha vai dar essa liga. A farinha vai cozinhar. Aliás, a farinha vai cozinhar e vai dar essa liga. Deixando mais um pouquinho no fogo pra cozinhar a farinha. Só, experimenta. Se ficou muito azedo, não é? Se eu não é do gosto de ficar muito azedo por causa do palmito, porque varia de palmito pra palmito. Fabricante, fabricante. Pode colocar um pouquinho de açúcar também, tá? Pra tirar a acidez. Agora eu vou finalizar. Desliguei o fogo. Eu vim aqui com o cheiro verde. Pede mais um pouquinho de cheiro verde. Tá pronto o nosso recheio de palmito pra pastel, pra torta, pra pizza. O que você quiser. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar pra um... Pra um bol. Esperar esfriar, tá? E depois a gente recheia o pastel. Beleza? E aqui está, pessoal. Nosso recheio de palmito. E essa foi a nossa receita de recheio de palmito de pastel de feira. Agora, se não precisa ficar acordando cedo pra ir na feira, eu comi pastel, tá? Pode acordar um pouquinho mais tarde pra ir na feira. Valeu? Pastelzinho. 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 Pastelzinho.